Vou ensinar um macete pra vocês, eu sou uma privada entupida Entupiu, não diga alguma coisa que você atravessou no meio Aí você tem que, né, chamar um especialista na área, né Você pega um saco de lixo Você coloca, eu não vou tirar aqui isso aqui porque tá feio o negócio, né Você coloca aqui, fecha-se a tampa Senta em cima, vai criar ar Você Dá a descarga Certo? Solta Quando você apertar, olha o que que acontece Dá uma pressão, tá vendo? Aí E agora vamos ver o resultado E o resultado É esse aqui, ó Pode ver que tem até umas marcas ali e tal, né Desentope da hora, galera Aperta e fica em cima